Viver é um desafio diário. A vida não nos dá tréguas. A vida, e não importa o momento pelo qual estamos a passar, o mundo vai parar para esperar que nós nos recuperemos e recuperemos o folgo. A vida é como um comboio que continua em movimento e nós não podemos ficar para trás, ainda que em muitos momentos apenas tenhamos a vontade de contemplar a paisagem e deixar o comboio partir entre as montanhas. É verdade que em alguns momentos precisamos de recuar, andar mais devagar, mas se pararmos somos atropelados. O mundo exige de nós que sejamos fortes, mas isso não significa ser duros, nem conosco mesmos e nem com os outros. É preciso encontrar um meio termo, nem muito ao seu e nem muito à terra. Boa noite, hoje é quinta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Angola. E começamos assim, amadas angolanas e angolanos. É uma história de um adolescente de 17 anos de idade morto ao tentar acudir um amigo que lutava. O Erasmo da Almeida é que nos vai narrar essa história agora. Boa noite. Um lamento que vem da zona da estalagem no município de Viana. Segundo testemunhas, Domingos Caúnda Bumbas, de 16 anos de idade, foi morto à facada no dia 14 de agosto, quando supostamente tentava acudir um amigo. Esta jovem, que pede anônima, é uma das pessoas que terão acompanhado toda a confusão. Os meninos estavam saindo da cantina. Supostamente o acusado estava andando em pé. O outro amigo dele estava andando de bicicleta. Ele privou um amigo dele. O menino disse, não, não sou dono da bina, o dono da bicicleta é outro. Eu acho que eles têm uma confusão. O acusado saiu de lá, os amigos dele lhe chamam. Vem, 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 vamos atacar aquele ui. Então, o menino sai dali, vem até a casa dele, supostamente ali, vem até a casa dele. Nós seguimos, não fazemos mais isso. Até a minha mãe disse, ô Milton, não faz mais isso, que é já o falcido. Não faz mais isso, chegamos até aqui. O Milton, com os amigos, o Milton disse, o falcido, disse, eu quero conversar contigo, não quero lutar contigo. Então, supostamente o acusado disse, então se queres lutar, vamos lutar mão a mão. Então, ele pegou, disse, então põe a pedra no chão. Então, pegou a faca distraídamente, pegou a espeta no menino, que é o Milton, que é o falcido. A espeta, ele dá conta, ai meu Deus, me aleijaram. Me aleijaram, ui, ui, me aleijaram. Nós vimos aqui, meu Deus, vimos assim, as tripas caem no chão. Milton, como era carinhosamente chamado, ainda foi socorrido ao hospital do Capalanga, onde horas depois acabou por morrer. Não conseguimos entender, nós estamos a nos perguntar. O menino que fez isso, ele é delinquente? Sim, já tem feito, porque nem do nada que você vai andar com faca. Um menino que, supostamente, eles dizem que tem 17 anos, um ano de diferença do outro, vai andar com faca por quê? Para quê? É porque já anda com a intenção de matar, ou ele já tem matado. Por isso é que nós estamos a pedir que se faça justiça, se faça mesmo justiça. Entretanto, segundo os familiares, o adolescente terá morrido também por causa de uma suposta negligência por parte dos responsáveis do hospital. Chamamos de negligência dos médicos. Eles praticamente abandonaram o meu irmão, porque desde as 13 horas que chegamos lá, eles disseram que a ambulância havia chegado a 45 minutos. A ambulância fez 5 horas para chegar no hospital. Vocês acham que se ele fosse atendido a tempo, não morreria? Não, eu acredito que não. Porque o doutor disse que a faca atingiu um dos órgãos, que era necessário uma cirurgia urgente para estancar o sangue. Porque ele estava a fazer transfusão de sangue mesmo assim, o doutor disse que o sangue estava a sair. Se ele já sabia que o sangue que estava a entrar estava a sair, aí houve a urgência de acelerar a chegada da ambulância até o hospital e assim ser levado para o bloco onde eles pediram que seria transferido no hospital. Georgina Machel. A ministra da Saúde, por favor, metem sua ambulância naquele hospital. Aquele teu elenco de lá, do Capalanca, aquele do São Pessoa. Meu filho morreu por falta de coisa, a ambulância. Perdi, eu tinha um dinheiro para levar meu filho no hospital. Não me deram o filho, porque tem que esperar a ambulância. De 10, 12 horas que estava no Capalanca, a ambulância só chegou 16 horas. 16 horas que a ambulância chegou. O hospital é daquele grande. Não tem ambulância, não tem nada. Perdi um filho grande por causa da ambulância. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só quero ajuda. Só quero esse jovem que fez isso com o meu filho. Que tem que cumprir. Nós queremos justiça. O menino estava detido lá na esquadra da escola 848. Ouvimos dizer que ele tirou de lá e levou para o comando, mas nós não vimos. E ouvimos dizer também que o tio do menino é procurador. O nosso medo é que ele vai e tira o sobrinho dele da cadeia. Nós é que perdemos. Nós queremos justiça. E estamos a pedir para os órgãos competentes que segurem o caso, por favor. A equipa de produção do Falangola contactou a direção do hospital do Capalanga para ter alguns esclarecimentos sobre a acusação feita por esta família. E garantiram-nos, porém, que vão falar sobre o assunto em breve, enquanto a polícia ainda não se pronunciou. Utentes da morgue municipal do Quilambaquiache estão preocupados com as condições daquela instituição no que diz respeito à conservação dos cadáveres. Vamos ver a reportagem conduzida pela Maria Pedro. Está no ar. Morgue municipal do Quilambaquiache. Aqui, muitos cidadãos reclamam da falta de condições para a conservação de cadáveres. É precária, é precária, pode lá filmar, é precária, é precária, é precária. Eu vou fazer justiça para a viagem, vou fazer mal. Não sei, como é que eu posso dizer, pô. Uma situação bastante complicada para aqueles utentes que têm de acompanhar de perto os seus indecridos. Não está gelado, eles só estão a receber dinheiro, não estão em condições mesmo. Os corpos estão em mal, se vê eles os corpos, estão todos espelados. Um outro problema que inquieta os familiares é o lugar onde são conservados os corpos. Fechada com pedra, empurram os corpos com pau, os corpos todos ficam despelados, parece que queimaram. Aquilo, os laterais das gavetas é que estão colados no corpo das pessoas. O responsável da morgue garante que o problema não é novo e que as instâncias superiores estão a par da situação. E isso está já sob o controle do governo. O governo já tem conhecimento, o seu governo, quanto mais já trouxe algumas morgues na qual pretendem para começar a melhorar as condições. Incrível, não é? Deve custar muito menos do que construir uma nova CNE. Muito mais, muito menos. O problema é que, segundo aquelas pessoas, aqueles cidadãos, os corpos colam nas gavetas. Mas, como viram, as gavetas são seguradas por pedras. Olhem para isso. Uma morgue. E não é o caso só da morgue do Kilambakiachi. É que isso, nas morgues públicas, é quase um velho hábito, antigo mesmo. Depois, não, mostram, foi renovado. E isso e aquilo, a imprensa vai e depois não há o cuidado da manutenção. E depois de mortos, nós devemos ser tratados com respeito. Daqui a pouco vai ver que um cidadão de 48 anos de idade foi espancado pela companheira e o enteado vai saber porquê se mantiver aí em companhia do Fala Angola. E eu sei que sim. Até já. Filha, preciso de um quilap para fechar o negócio hoje. Não vai dar tempo. Vou-te dar uma dica. É Kwanza. É quê? É Kwanza. É dinheiro no telemóvel. Até já. E envias-me por mensagem. É Kwanza. É já. Com o É Kwanza, envias e recebes dinheiro, fazes pagamentos e compras recargas por telemóvel. Faz o autorregisto, marca asterisco com a sentida escardinal e segue as instruções. Carrega o teu É Kwanza num agente É Kwanza ou num Multicaixa. Começas a usar sem taxas. É Kwanza. É já. O segredo para uma boa educação está na escolha certa. E é isso que temos para o seu filho. Despertamos nos alunos o prazer pela aprendizagem, cultura e desporto. Primamos pelas medidas específicas de biossegurança. Estamos na Rua do Patriota, próxima à Avenida Fidel Castro. Contactos 9286-93847-94550-7504. O seu filho merece o melhor. Seja Aurora Internacional. A Aurora Internacional. O melhor para o seu filho. Bem-vindo aonde você esteja no planeta Futebol. Podem procurar em qualquer parte do mundo. Mas ninguém sente o futebol como nós. É um ritmo. Um, dois, um, dois. Um, dois. Futebol. E o futebol. Soccer. Um, dois. Que nos move. Nada se compara com a oferta imbatível do futebol da DSTV. Por isso, mantenha-se ligado e veja o melhor futebol do planeta. Depois de abrir um pacote de Nido Forte Cresce, há duas maneiras de o manter fresco até o fim. Fechar com uma mola ou fechar e colocar numa lata ou outro recipiente. Fácil, não é? Economize mais com os pacotes Nido e tenha nutrição de alta qualidade. E lembre-se, eu mesmo nido de sempre. Nido. O amor é seu. O futuro eterno. Não perca essa oportunidade. Adquira já a sua própria viatura. Espaçosa, econômica, ecológica e mais. 100% elétrico. Com apenas 1 milhão e 500 mil quadras, podes levar a viatura e amortizar num período de dois anos. Ligue já para o terminal telefônico. 922-064026. Ou dirija-se até a Chinangó, Avenida Fidel de Castro. E saia a conduzir o seu próprio carro. Novo antitranspirante Nivea Man D. Com o poder da fórmula de carbono negro. 48 horas de proteção contra a transpiração e as bactérias. Para uma sensação profunda de limpeza que perdura. Novo antitranspirante Nivea Man D. Nivea Man. Começa contigo. Está me sentindo boa mídia? Tu sempre posta o mais mídia de todos nós, Cezalto. Mesmo com o pacote de gato de 60 canais. Tens mais um canal SBT. Com entretenimento para toda a família. E o Gulo Brasil. Oh, com animação para os mais mídia. As crianças. E tudo isso para o mini preço. O Minimais é de lá. O novo pacote de animais da ZAP é mesmo gigante. A partir de 1.700 quanzas. ZAP, a minha TV. Hoje, Amanda tem uma notícia para José. O Portugal hoje vai publicar uma entrevista. Onde acusa o Dr. Miguel de ter mandado matar a família Magalhães. Isso é uma acusação gravíssima. José reage inesperadamente. Isso pode ser o fim do banco. Se uma notícia dessas sai cá para fora. As ações caem a pique no mesmo segundo. Ouro Verde. Um conflito entre a vingança e o amor. Hoje, às 19h. Ouro Verde. É patrocinado por DSV Angola. Simbo. É. Viajo para um abraço virtual até a Bahia Farta, em Benguela, para mandar um grande chico-oração à dona Enriqueta Jorge. Feliz aniversário. Voltamos para um caso que vai chamar muito a sua atenção. Um homem de 48 anos de idade foi espancado pela mulher e o enteado ao descobrir que a esposa tinha levado, levantado melhor, 700 mil quanzas da sua conta para comprar um terreno para o filho. Ao ser questionada sobre o sucedido, a mulher do Sr. Manuel partiu para a agressão que deixou o marido hospitalizado por dois dias. Vamos acompanhar esta reportagem. Através da Tânia António, companheira de Boa Noite, conta-nos essa história. Um homem com dificuldades até para sair do carro. Várias lesões caracterizam o corpo do Sr. Samuel, que neste momento precisa de ajuda para quase tudo. A vítima conta que tudo começou quando a esposa fez um levantamento de 700 mil quanzas na conta do casal sem o seu conhecimento. Valor este que foi usado para a compra de um terreno que Samuel também desconhecia. Como foi de meu dinheiro? Eu vi uma transferência na conta dele, meu dinheiro, 2 milhões de quanzas. 2 milhões de quanzas. Agora foi comprar um terreno lá no Canhão, 700 mil quanzas. Não sabe falar que não, comprar um terreno é de meu filho. Está no meu filho, não é teu, não. Esse terreno nós vamos construir depois. Você não fala, não é teu, é de meus filhos. Aí também não se senti bem. Como é que você vai comprar um terreno no meu dinheiro? Queria de tua filho. O filho não é meu. Os filhos têm para os pais dele. Como é que você vai comprar um terreno no meu dinheiro? Assim você tem que devolver o meu dinheiro. No dia seguinte, a esposa retirou todos os pertences de Samuel para fora de casa. Ao regressar para constatar a situação, foi surpreendido com uma pancada na nuca. Terça-feira, de tarde, foi às 17 horas. Eu até não estava no monstro de trabalho, não. Estava saindo para comprar alguma coisa para mim comer. Estou chegando à toalha e encontrei bem cheio, na frente do meu dinheiro. Estou tentando falar, ferro da cabeça, que me bateram ferro aqui. Quem bateu? O filho dele. Deu ferro. Isso tudo aqui é madeira. Essa é madeira. Isso aqui é pedra, que me bateram aí na perna. Essa também. Quando caiu, eu botei a cabeça no chão. Foi uma grande grande no filho da minha namorada. Ela até morda aqui. De manhã fomos lá, em casa dele, ele aprendeu. Me meter na esforça da polícia, da polícia do Benfica. O polícia lhe fez transferência na esforça do CIC, na estenda. Aí, na estenda, me levaram ao hospital. A gente estava no hospital geral do Prenda. Fui lá, fiz lá dois dias. Quando eu sair, aí também lhe tiraram. Nesse momento, a mulher não estava aparecendo. Nem filho. O irmão da vítima conta que ele sofreu várias lesões. E que o estado em que se encontra é lastimável. Nesse momento, aqui, eu vou dar esse braço da esquerda e a perna esquerda não está a movimentar mais. Não está a trabalhar. E o nosso corpo também, de homem, não está a levantar mais. E o estado dele também, de urinar, está saindo assim sozinho. Está vendo? A boca dele também já está de lado. E, nesse momento, queremos a justiça fazer o trabalho dele. Este homem afirma ainda que o seu relacionamento sempre foi conturbado. E alega já ter concedido vários empréstimos à sua esposa. Eu sou para o meu direito de dinheiro. Ele está me fazendo dinheiro na mão. O coração nem está batendo para mim, ele dá aquele dinheiro a ele. Mas ele faz o negócio. Eu tirei o dinheiro e dei para ele abrir uma cantina. Eu nunca entendo que não me empreste dinheiro na mão. Eu sempre que lhe empreste dinheiro. Eu posso tirar mesmo 100 mil quando lhe empresta. Para devolver muito dinheiro é problema. É começar a discutir. É discutir, talvez é um monte de dinheiro. Quando o P.P. de Vila-Milha, me dá dinheiro, já trabalha com um monte de dinheiro. Me dá dinheiro. É problema. Estes homens pedem que se faça a justiça. A esquadra, quando foram na primeira esquadra, a primeira esquadra faz a transferência, porque ele não tem lugar para guardar. O indivíduo, para ser dito. E no Benfica, atrás, não é essas quadras grandes, não. Tem uns postos que estão na zona verde. Atrás dos escravos, quase naquelas zonas. E lá eles transferiram diretamente para as tendas. Nas tendas onde tem o psique e os investigadores, para serem ouvidos. Quando levaram a senhora com o filho dele, e o homem que estava surrado foi no hospital. E eles, sem lhes ouvir, sem seguir o caso da doença que está no hospital, libertaram os povos que estavam detidos na esquadra, sem ter sentido do queixoso. No mesmo dia e agora. Quando nós saímos lá no hospital, voltamos para saber que não, o detido, como vai ser para a gente resolver esse problema. Chegamos e não encontramos nenhum detido que está lá. É por isso que nós corremos aqui no TV Enzimbo, para nos ajudar, para nós conseguirmos denunciar isso aqui no TV Enzimbo, que o Estado toma forma de nos ajudar, que para a gente conseguir seguir esse processo, tenha um fim. Que a justiça seja feita. Daí ele até hoje, o braço nunca funcionou mais. Uma tristeza, não é? Aqui esse homem leva uma tremenda, de uma surra, mas que Beto de verdade, ainda por cima da sua razão. Ele tem razão. Parece que tem. Supostamente tem. Às vezes, presumivelmente ele tem razão. Ele vem se queixar que a companheira dele subtrai 700 mil kuanzas da sua conta, ele não sabia e depois ou soube quando o dinheiro já estava. Você tirou o meu dinheiro, por quê? Não, eu comprei um terreno e o terreno vai ficar do meu filho, que não é filho do Senhor. Mas assim, você dá para compreender isso? Nós vamos, como se diz entre nós, amantizar uma mulher, que depois nos tira dinheiro. Quer não tivesse filhos com outra pessoa, quer que fosse só mãe dos nossos filhos, ou nós, homens, colocámos-nos no lugar dessa mulher? Nós somos esposos, maridos de uma determinada mulher e depois nós retiramos o dinheiro dessa mulher para comprarmos um bem para um parente nosso sem o conhecimento e consentimento da pessoa. Isso é muito grave. E depois não foram umas galhetazinhas. Ele ficou completamente debilitado. Vejam como é que um homem de 48 anos que trabalha, pelo menos trabalhava, ele está nesse estado, nem consegue andar. Ele é transportado agora de um lado para o outro. Paciência dos parentes dele, um irmão, outro não sabemos quem é, o que falou. O irmão chega a dizer, até vejam o postado desse homem, o irmão chega a dizer até que ele está com problemas de tudo, ou seja, de tudo. Ele tem problemas que a boca já está meio virada para um lado, ele já tem problemas de dor de cabeça imensa, doem-lhe as pernas, inclusive quando o irmão diz que ele ficou com a saúde do corpo do homem debilitado. Ele está querendo dizer que o homem perdeu a ereção. Vocês me desculpem o horário. Ele não é mais homem, ou seja, ele precisa de ser hospitalizado e ser visto multidisciplinarmente por vários médicos de várias doenças. A polícia devia se preocupar em levar esse homem a um hospital. E ele ser hospitalizado e consultado, antes que perca o dinheiro, o terreno que nesse momento, por ter sido comprado com o dinheiro dele, lhe deve pertencer. E ainda por cima, pode morrer depois de ser espancado. sem ver justiça feita. Agora, nós nos casamos. Nós nos casamos ou estamos casados há algum tempo que a lei considera que, a partir daí, se fizeram coisas. Os dois, metade é de cada um. Há uma metade e outra metade que pertence a cada um. Nem nesse caso nós temos o direito de mexer naquilo que é nosso. Temos uma conta conjunta. Se nós fazemos uma conta conjunta, digamos que é para acompanhar a vida dos filhos, que é para pagar a escola deles, que é para um dia eles, quando estiverem na universidade, possam ter algum dinheiro, dizer, está aqui, inicia a tua vida, faz o que bem achares do dinheiro, ensinarmos a usar o dinheiro. Nem nesse caso nós temos o direito de subtrair dessa conta, desses bens repartidos. Nós não podemos usar como sendo o nosso e apenas nosso. Agora, bater num homem, meu Deus, eu espero que a polícia, eu espero que a polícia dê conta desse caso. Que reveja bem a atitude que tiveram, se foi exatamente a mais sensata. Que o procurador, junto da esquadra, diga se tomou a decisão certa em nem sequer terem ouvido o queixoso. Ele disse que não foi ouvido. E agora, nesse momento, muito provavelmente, ele não sabe onde é o terreno. O enteado que bateu, que bateu nele, a mulher e o enteado, mãe e filho, desapareceram. Tudo isso porque a lei que deve ser cumprida não foi cumprida por quem a deve fazer cumprir. A polícia e o Ministério Público. Agora, como é que vão fazer? No mínimo, agora, é tratarem do homem e levá-lo à administração da zona e dizer, repa, esse homem precisa de ir a um hospital e o administrador da sua zona de jurisdição diga sim, e nós vamos levar a um hospital e tentar salvar um cidadão. Quando começamos o programa, falámos sobre um assunto que fala de... Sim, então, mais um jovem de 23 anos de idade é morto nas mesmas circunstâncias. Lembram-se? Fortunato é o nome da vítima que também tentava apaziguar uma confusão. Aquele gesto acabou por custar-lhe a vida. Quem nos vai contar a história agora é a Tânia António. Tânia, por favor, seja bem-vinda mais uma vez e fala para o povo angolano. Roupas ensanguentadas mostram o cenário de que era para ser apenas uma noite de convivência com a mãe e um amigo. Fortunato, de 23 anos de idade, entrou para as estatísticas das vítimas da criminalidade em Luanda. Foi no domingo por volta das 19 horas quando nos encontrávamos no quintal da Dona Ketia. Quando chegava até a sala da mesma casa onde se vendia a bebida, encontrava-se um jovem chamado Arlon que, na mesma quando o jovem que pediu a bebida se retirava da residência, se dirigiu mal para o suposto monstro chamado Cabo e o suposto monstro Cabo começou com uma confusão dentro da residência da Dona Ketia. Lá se vem o meu antiquerido amigo chamado Fortunato para procurar saber o que se passava e o que se acontecia na mesma residência porque a confusão lá surgiu a confusão. Trancamos o suposto jovem Arlon dentro de casa para acalmar e evitar a confusão e na mesma trancando o suposto jovem Arlon dentro da residência o mesmo efetuou uma chamada ligando para os tios e os tios disponibilizou três jovens que vieram dentro da residência da Dona Ketia com vasilhames de garrafa prontos a matar. Logo que os mesmos chegaram entraram na residência começaram a lutar contra nós e nós distraídos a dona a moça que estava atendendo a bebida dentro da residência abriu a porta tirando o suposto monstro que é o Arlon fora o suposto monstro Arlon tira dois vasilhames de garrafa direitamente e vem esfaqueando o meu antequerido amigo Fortunato depois de desferir vários golpes o agressor meteu-se em fuga tendo sido capturado dias depois nos dirigimos no mesmo dia e nos dirigimos ao comando de Viana abrimos o processo damos as ordenadas e nos disseram para nós poder aguardar chegamos aqui dia seguinte na segunda-feira nos apercebemos que o mesmo se encontrava foragido e pela fotografia do mesmo que nós metemos nas redes sociais do falsedo e do monstro que assassinou conseguimos encontrar o agressor ele deixou uma filha de três meses o desespero de uma mãe que presenciou os últimos suspiros do filho não entende como foi possível tal situação acontecer meu filho foi para acudir levamos até o hospital e talhar a roupa nem chegamos no caminho nem chegamos no hospital nem chegamos no hospital nem chegamos no hospital e o meu filho morreu no caminho 23 anos a mulher é essa a bebê essa que deixou eu quero fazer justiça pagar para aquele que o meu filho deixou pijaneta só quero fazer a justiça porque eu perdi um filho que ele deixou esse bebê aqui que vai aguentar quem para mim isso significa no momento que aconteceu isso no momento do ato da morte do meu irmão me dá entender que ele que o moço que picou com a garrafa no meu irmão ele não picou com a intenção de aleijar ele picou mesmo com a intenção de matar porque alguém que pica a primeira vez a garrafa tira pica novamente e tira essa pessoa está picada com a intenção de matar é mesmo de matar o meu irmão de matar é um irmão que tinha paciência de me procurar é um irmão que unia a família é um irmão muito prestativo por favor nos ajudam a fazer justiça porque a dor é tanta muita dor é um vazio grande que ficou nos nossos corações era uma pessoa que você lhe pede um favor ele está sempre ali ele está disposto para fazer nunca diz não é um irmão muito prestativo inteligente com muita vida pela frente esse assassino que tirou a vida do Moano ele tem que pagar ele tem que pagar ele tem que pagar eu sei que nesse mundo existe lei e eu quero que os direitos os nossos representantes do nosso país nos ajudam a resolver esse problema em Viana no bairro da estalagem os relatos de criminalidade são frequentes estes moradores consideram crítica a situação pelo que se ouviu é um bairro que tem muita delinquência então a polícia tem que ver isso as autoridades tem que meter mais o pé nesse bairro ontem enterraram um jovem aqui assim na outra rua disseram que também foi morto a facada é muita delinquência para um só bairro hoje é o meu irmão outro dia foi outro moço amanhã pode ser cada um de nós que estamos aqui e nesse mundo existem as autoridades as autoridades é para trabalhar para que a delinquência nos bairros diminuem é isso que nós estamos a pedir o presumível autor da morte do jovem fortunato já se encontra detido eu não sei se já passamos de 30 casos aqui no Falangola em que a causa da morte ou seja o motivo para se tirar a vida de alguém é uma pessoa tentar apaziguar uma briga ou seja a mim foi ensinado que quando alguém está a brigar alguém está a lutar nós devemos apaziguar devemos acudir dizemos acudir principalmente quando há uma relação de forças desiguais ou seja alguém que está a espancar o outro um que não aguentou tanto o outro vai batendo e nós acabamos nos dando conta que essa luta pode terminar em morte então nós nos metemos nós vamos lá e tentamos apartar essa luta nos últimos tempos dá a impressão que o melhor é aconselharmos ninguém se meta nisso mas e se essa pessoa que estiver a lutar for o nosso parente ou amigo se essa pessoa estiver em desvantagem for um conhecido o nosso e se for o meu irmão o seu irmão o irmão de alguém ou um amigo nosso que está a espancar uma pessoa e depois chega a um determinado tempo que nós sentimos está a lutar que aquilo deixou de ser uma luta e passou a ser um espancamento ou seja a outra pessoa já não esboça nenhum movimento para se defender e quem tem consciência sobretudo deve parar acabou a luta ele já não consegue se defender já não esboça um movimento de defesa já não consegue levantar os braços já caiu para de bater a jovem irmã diz que ele não teve intenção de vou te picar é o termo parte de uma garrafa saca de uma faca e vou te picar há os que picam para frir mas na maior parte das vezes é picar para matar estamos a matar-nos entre amigos entre parentes entre irmãos entre cônjuges entre estamos a matar-nos o pior é que nós não nos damos conta que a meio a toda essa crise com todos os problemas que nós vivemos a nossa luta deve ser com quem quer se apoderar da nossa vida das nossas vidas já tão mal defendidas a verdade é que nós pensamos que ao matar pessoas de outro grupo ao tirarmos a razão dos outros nós estamos a ganhar protagonismo porque nós somos mais fortes fisicamente a verdade é que não se não nos damos conta que na verdade se nos unirmos para uma causa comum contra a desigualdade contra a fome contra o poder exacerbado de pessoas que não nos olham como seus essa sim deve ser uma luta comum sem precisar de armas sem precisar de catanas de facas de dizer que a guerra vai começar e de esses apelos todos que nós vemos aí que desencadeiam violência não precisamos de lutas não precisamos de bater-nos nas nossas mulheres não precisamos de bater-nos nossos filhos não precisamos de ver os nossos filhos lutar não precisamos de matar-nos uns aos outros até já já abriu a nova loja de peças e oficina multimarca Caetano Express temos mais de 600 referências de peças multimarca se precisa de fazer o alinhamento de direção trocar os pneus da sua viatura ou mudar o óleo conte connosco para ter o serviço pronto num piscar de óleos não espere mais venha visitar-nos na estrada direita de Cacoaco todos os dias temos ofertas e preços especiais disponíveis Caetano Express é rápido e económico podem procurar em qualquer parte do mundo mas ninguém sente o futebol como nós é um ritmo um dois um dois um dois futebol um dois que nos move nada se compara com a oferta imbatível do futebol da DSTV por isso mantenha-se ligado e veja o melhor futebol do planeta faça Angola crescer participe de 17 de agosto a 16 de setembro de 2021 na auspultação pública sobre a alteração da divisão político-administrativa das províncias de Quando Cubango Lula Norte Malange Moxico e Uije é simples rápido e um ato de cidadania basta preencher o formulário em www.dpa.gov.au ou contribui nas auspultações presenciais simultâneas a decorrer nas cinco províncias Alvo Governo de Angola A Medicare preocupada com a sua saúde e da sua família tem a partir de agora a possibilidade de fazer videoconsulta na segurança do seu lado Bom dia, doutor Olá, bom dia como estão? Tudo bem? Tudo, tudo bem Ótimo, ótimo Foi fácil A grande vantagem disso é que primeiro parece ser fácil não é? e ouve-se bem consegue-se perceber perfeitamente Olha, pelo hábito Anselmo eu até ando com a máscara e aqui eu tenho a vantagem de poder tirá-la Exatamente mas no entanto eu vou lhe mandar uma receita sem você ter que se deslocar e não precisa sair aí da sua sala e eu vou descrever quantas vezes ao dia e por quanto tempo Faça já a sua videoconsulta Medicare Juntos pela sua saúde e da sua família Estamos sem tempo em mídia Tu sempre posta o mais mini de todos nós exalta mesmo com o papo de gato de 60 canais Tens mais um canal SBT com entretenimento para toda a família e o gulho Brasil com animação para os mais mini as crianças e tudo isso por um mini preço Minimais é de lá O novo pacote de animais da Zap é mesmo gigante a partir de 1.700 quanzas Zap a minha TV Na Zimbo quando se fala de economia vai-se direto ao ponto Neste sábado Cúcio Eugênio recebe em estúdio a economista Juliana Evangelista Ferraz para uma análise direta sobre a economia informal em Angola e os seus efeitos no mercado Direto ao ponto Sábado às 21h e sou aqui na número 1 Jornalismo Zimbo Angola acredita Zimbo EE Tratamento de confiança e de qualidade comprovada com uma seleção de medicamentos e equipamentos top de gama é no Centro Médico Naturmed veja Centro Médico Naturmed a diferença está no atendimento seja bem-vindo ao Centro Médico Naturmed porque a escolha é do Centro Médico Naturmed eu escolhi porque o hospital trata todo mundo que aqui tratam bem muito obrigado pela escolha mamãe será bem atendida O Centro está equipado com tecnologia de última geração para tornar o tratamento fácil seguro pelos números de casos o Centro tornou-se especialista na prevenção e tratamento de doenças como hipertensão arterial excesso de peso impotência sexual infertilidade e muito mais pode optar por escolher o tratamento com medicina natural ou com medicina convencional O Centro possui duas farmácias laboratório sala de ecografias e sala de entrenamento localizado na Avenida 11 de Novembro Viana Luanda Sul e também na Maianga na rua Amílcar Cabral Contacto 935-790602 998-790602 Centro Médico Naturmed Hoje é um dia histórico o dia 19 de agosto é uma data comemorativa que celebra a arte de fotografar desde o fotógrafo amador ao profissional neste dia o objetivo é reviver o amor pela fotografia esta serve para eternizar momentos para guardar recordações para contar histórias a imagens sem palavras para mostrar um modo pessoal de ver o mundo ou simplesmente para dar prazer a quem fotografa a celebração desta efeméride tem origem na invenção da da Guerreotipo um processo fotográfico desenvolvido por Luiz da Guerre em 1837 em função desta invenção mais tarde em janeiro de 1839 a Academia Francesa de Ciências anunciou a invenção da da Guerreotipo é a 19 de agosto do mesmo ano o governo francês considerou a invenção de Daguerre como um presente grátis para o mundo hoje celebra-se em todo o mundo o dia internacional da fotografia vai ser feliz muito feliz por favor tirem-me uma fotografia e por falar em fotografia a Maria Pedro foi até ao município do Kilambakiashi para conhecer a história de um fotógrafo que há 20 anos abraçou a profissão e hoje leva a sua bagagem leva na sua bagagem melhor muitos momentos registados Maria Pedro conta-nos lá a história desse fotógrafo A nossa gente vive aqui no Avocumbi uma zona agitada o movimento de pessoas começa logo nas primeiras horas do dia aqui é também uma zona que segundo os jovens facilita na prática de atividades comerciais neste bairro o senhor Celestino deu os primeiros passos na sua carreira como fotógrafo de lá para cá se contam 21 anos dedicados à profissão Deus me como eu também pintava muitos quadros quando eu era criança eu era um pintor imaginei se eu entrar no mundo da imagem como eu fazia tantos desenhos bonitos vou ter a minha vida modificada então comprei uma câmera 111 aquela automática tirava aqui na rua as pessoas e ia revelar que no estúdio de Maria vietnamita mas a história deste homem não se resume só em fotografias antes da máquina fotográfica já teve muitas outras ocupações e profissões depois de bagageiro fui para a pedreira depois da pedreira entrei no mundo da fotografia já nunca mais levei bagagem não fiz mais pedreira agora só quero se fotografar tá bonito é um bom ramo você não se suja não fica empoeirado é sempre limpo não cansa assim muito mas o amor pela fotografia venceu muitos obstáculos hoje a sua trajetória resume-se em apenas uma palavra gosto de fazer foto gosto de fazer o meu trabalho que eu gosto é uma coisa muito agradável é verdade eu faço fotografia com aquele gosto para agradar o cliente e também para ganhar mais confiança do cliente Celestino José é um fotógrafo que não perde a oportunidade de fotografar imagens que chamam a sua atenção em vários pontos da cidade de Luanda Aos 49 anos de idade este cidadão encontra a sua maior inspiração na vivência do bairro Avucumbi de manhã acordo me lavo troco de roupa pego na câmera passo na rua convido todo mundo para eles tirarem fotografia para me dar o dinheiro com o dinheiro que ganha fotografando sustenta a família no momento que a fotografia estava dando mais lucro eu até fiz a minha planta aí no Calembaros onde está o meu terreno fiz uma planta de uma casa que tem três quartos uma sala dispensa corredor varanda cozinha estão com dinheiro da fotografia? sim a minha primeira filha por exemplo fez 18 anos esse ano conseguiste pagar a escola com dinheiro? com dinheiro da fotografia ele meteu a estudar até nona agora estamos para ele entrar na décima em frente dos anos anteriores hoje o mundo da fotografia mudou completamente hoje mesmo está cara hoje a fotografia já cobrávamos aí a 200 hoje a fotografia já está mil quantas uma foto 15 e 20 antigamente era 200 quantas era 200 eu até tirava 50 quantas da fotografia eu tirava 50 quantas e pagava 30 quantas ou 20 quantas ou 15 quantas no estúdio para revelar aquela matéria e ficava com 35 quantas hoje agora não cobro aí às vezes eu cobro aí 500 no cliente pago metade metade chega comigo e as dificuldades como profissional também aumentaram agora tem muitos fotógrafos agora tem muitos velhos jovens até senhoras tem fotógrafos mulheres também agora o trabalho de fotografia já não é mais rentável como antes e está mais complicado Celestino ainda guarda a primeira fotografia tirada quando começou a dar os primeiros passos na profissão antigamente era rolo a gente revelava rolos e batiam fotografias e íamos trazendo uma senhora e negativo colava atrás por diante tirava mais ou menos quantos rolos assim? há vezes que a gente tirava 5 rolos há vezes que a gente tirava 7 há vezes que a gente tirava só 3 vai depender do evento e o dono disponível e a quantidade que ele vai pedir apesar do tempo que exerce a profissão o seu sonho é formar-se profissionalmente na área e ter um estudo próprio eu gostaria de formar-me no ramo da fotografia e filmagem ou fotojornalismo vocês sabiam que a fotografia na verdade ou a imagem que estão a ver neste momento é qualquer coisa como várias fotografias mostradas em alta velocidade pois bem hoje é o dia mundial da fotografia aproveitem e tira uma fotografia aqui o António Puto vai me tirar uma fotografia com o António Cota o Henriques a filmar intervalo não perca essa oportunidade adquira já a sua própria viatura espaçosa econômica ecológica e mais 100% elétrico com apenas 1 milhão e 500 mil quadras podes levar a viatura e amortizar num período de 2 anos ligue já para o terminal telefônico 922-064026 ou dirija-se até a Chinangol Avenida Fidel de Castro e saia a conduzir o seu próprio carro para alcançar grandes coisas na vida você deve fazer pequenas coisas todos os dias como 1, 2, 3 com Colgate 1, acorda, acorda 2, copa, escova 3, sorri o dia todo com o ânito fresco e tem esmói Sorri o dia todo com o ânito fresco e tem esmói faça 1, 2, 3 com pasta de dente de Colgate e dê assim um futuro que te faça sorrir para uma nova mãe há momentos de orgulho alegria e dúvida sim dúvida ele dormiu o suficiente será que ela tem tudo o que necessita será que ela tem toda a nutrição que merece cada tigela de cerealac para os pequenos contém tudo o que seu pequenote necessita para crescer menos uma coisa como que me preocupar cerealac está tudo bem mamã também disponível em 50 gramas podem procurar em qualquer parte do mundo mas ninguém sente o futebol como nós é um ritmo 1, 2 1, 2 1, 2 futebol no futebol sóccer 1, 2 que nos move nada se compara com a oferta imbatível do futebol da DSTV por isso mantenha-se ligado e veja o melhor futebol do planeta a Medicare preocupada com a sua saúde e da sua família tem a partir de agora a possibilidade de fazer videoconsulta na segurança do seu lado bom dia doutor olá bom dia como estão tudo bem tudo tudo bem ótimo ótimo foi fácil a grande vantagem disso é que primeiro parece ser fácil não é e ouve-se bem consegue-se perceber perfeitamente olha pelo hábito do Anselmo eu até ando com a máscara e aqui eu tenho a vantagem de poder tirá-la exatamente mas no entanto eu vou lhe mandar uma receita sem você ter que se deslocar e não precisa sair aí da sua sala e eu vou descrever quantas vezes ao dia e por quanto tempo faça já a sua videoconsulta Medicare juntos pela sua saúde e da sua família o Centro de Formação de Jornalistas Cefajor está mais preparado para o servir com excelência salas e laboratórios apetrechados professores qualificados formações em publicidade marketing e propaganda cinema e outras áreas de acordo com o mercado tudo em aulas presenciais online e on job caro encarregado invista no seu futuro e no do seu educando estamos no Maculuço rua Luther King números 123 e 124 contactos 942-4202-39 e 944-7175-12 siga-nos nas redes sociais e no WhatsApp sem fojor o conhecimento ao alcance de todos hoje Amanda tem uma notícia para José o Portugal hoje vai publicar uma entrevista onde acusa o Dr. Miguel de ter mandado matar a família Magalhães isso é uma acusação gravíssima José reage inesperadamente e pode ser o fim do banco se uma notícia dessa sai cá para fora as ações caem a pique no mesmo segundo Ouro Verde um conflito entre a vingança e o amor hoje às 19h Ouro Verde é patrocinado por DSPV Angola Boa noite direto da redação a Leida Macuera vai dizer-nos que títulos é que tem para o jornal pelo menos de alguns da Zimbo que vai ao ar às 20h Leda boa noite o tempo é teu Boa noite Salo Gonçalves boa noite à audiência para o jornal da Zimbo às 20h vamos destacar algumas destas informações Executivo Angolano cria plano de emergência para a contratação de empresas que vão executar as obras para a melhoria da macro-drenagem e saneamento básico em Luanda uma equipa da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda começou hoje a limpar a vala de drenagem no bairro Teixeira onde se verifica muito lixo e o INAMET já fez saber que as previsões são de chuva acima da média para os próximos meses vai saber também às 20h que já começou a corrida para aquisição de materiais escolares alguns encarregados de educação reclamam dos preços praticados a abertura do ano letivo será feita a 31 deste mês na província do Coan do Cubanco e na província da Willow os cidadãos maiores de 18 anos de idade começaram já a ser vacinados com a 12 única da Johnson & Johnson contra a Covid-19 estas são algumas das matérias que serão desenvolvidas por mim no jornal da Zimbo às 20h Salud boa noite hoje é o dia mundial da fotografia hoje particularmente fizeste alguma fotografia fiz há pouco eu adoro fotos quem me conhece se tem acesso às minhas redes sociais deve perceber eu acho que as fotos as fotografias registram momentos e porque eu acredito na celebração permanente da vida então eu sempre que posso faço uma foto e estou aí feliz da vida eu gosto de registrar momentos e adoro fotografia ainda bem vai fotografando porque a tua imagem é uma fotografia em andamento ao longo do jornal que vais fazer e agora obrigada boa noite só para dizer uma coisa um bocado quando subi a regi para tirar uma fotografia e mostrarmos o Sardinha tirou uma foto em que como eu sou mais baixinho ele conseguiu cortar a cabeça de todo mundo só a tua é que aparece exatamente Sardinha Sardinha boa para mim vamos corrigir isso quando terminar o programa tchau saludo até amanhã bom meus queridos amados angolanos estrangeiros e outros mais muito obrigado por tudo já sabem que podem procurar nas nossas redes sociais para denunciar para falar conosco já sabem que é o correio eletrónico é o fala comigo arroba tvzim o facebook é fala comigo arroba o nosso número de telefone é o 928 55 1641 um beijinho muito forte para a senhora Rita Kipanda que completa hoje 54 anos de vida e vou mandar um abraço para o Dani é o meu afilhado aí no sumbe filho da Helena e do old man que diz que eu já o esqueci não esqueci nada meu afilhado estás aqui no coração do padrinho um beijinho e um chico coração para ti para todos vocês meus amores um chico coração que é um chico e um Obrigado.